Fala pessoal, beleza? Aqui o pessoal do RPGnext fazendo a nossa terceira doação do Guerreiro Zubem, dessa vez no Lar Vovó Joana, uma casa que cuida de senhoras, só mulheres, né? A gente veio hoje domingo aqui, infelizmente só tem uma pessoa que está atendendo a gente e está super ocupada com as visitas, então a gente está aqui, a gente fez a doação, os produtos estão aí na foto para vocês verem, então eu gostaria de pedir que se você quer contribuir com esse trabalho social, acesse aqui no link padrim.com.br barra rpgnext, faça sua doação para o Guerreiro Zubem e contribua para o projeto de RPG e tem uma galera escondida aqui atrás de mim, que só está querendo se esconder, dá uma olhadinha aqui, quem é que está aqui? Os entregadores, os entregadores dos produtos. A gente agradece mais uma vez a todos os padrinhos que contribuíram com a doação, mensal, para que a gente pudesse estar aqui novamente fazendo mais uma doação, mais uma ação social, são bastante padrinhos que nos apoiam, eu queria citar alguns aqui, todos são importantes, mas um abraço especial aqui para o Lucas Vinícius, Massolino Correia, Rafael Lopes Bragança de Azevedo, Rafael Lamur, o Lucas Soares Caldas, Yuri Travalim, João Antônio de Oliveira Soares, Thalisson Torres, Vinícius Watzum e o Cleberson Buzinaro. Beleza pessoal, brigadão, valeu, até a quarta doação. Uma produção RPG Next.